Domingo, dia 19 de maio, é dia de metal na terceira edição do Caldeira Rocks no Big. Retomando as atividades depois de três anos, a banda Dark Ager de Ribeirão Preto se apresenta em São Carlos pela primeira vez, trazendo power metal através das músicas do seu CD, Silence Times Arrival. Na mesma noite, os também ribeirão pretanos da banda Tormenta apresentam seu thrash metal com influências oitentistas cantado em português, nos intervalos de escotecagem do programa Máquina Metal da Rádio FSCar, com Joãozinho do Heavy Metal e Stanley Cannibal. O Bar Guig fica na rua 9 de julho, número 1817, no centro, em frente ao Colégio São Carlos. Entrada no valor de somente 7 reais, com isso às 18 horas. Prestigiem o metal da nossa região.